Paula, o que você não consegue fazer que a Hortência faz tão bem no basquete? Eu acho que é a precisão que a Hortência tem, né? Principalmente a nível de arremessos, que a gente não consegue ver em nenhum atleta no mundo todo. Eu acho que era uma coisa que eu gostaria de ter dela. E você, Hortência, o que a Paula faz que você não consegue fazer? Bom, o próprio nome dela já diz, né? Médica Paula, quer dizer, ela é mágica, ela consegue colocar bola em determinados lugares que a gente não sabe nem como ela consegue. Ela tem uma visão de quadro muito boa e tem uma mãozinha pra chutar de três também que só Deus colocou a mão na mãozinha à direita dela. Médica Paula, que foi a pornografia, ela tinha eyes no back of her hair. E aí eu falei pra ela, ok, eu sei que ela, você quer me defender? Eu quero que você fosse muito perto da minha grilha. Então, você pode ter que ver a tua face que ela tende a ser como você que. E aí ela diz, você o que a gore na避 da for R$&M, você vai com ela. OK, ok. Eu vou... Eu vou... Eu vou.... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Magick Paula. Ela não tem uma história de para mim. Magic Paula Used to drop guys on her On the American team I'm talking about when we say magic She had it all She had it all And Showtime My field, my field My field Super Best 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 Feel the magic In the air I I Living in my All 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 One Two One Two 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 E aí Paula desequilibra, confira Um, dois, três ataques, nove pontos A Unimed prefere cadenciar 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 A Unimed prefere cadenciar